Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, durante o final de semana eu vi muitos comentários sobre a Honda, a CB300F, e muitos de vocês, que eu vejo de forma positiva, comentaram que o preço que a Honda fez baixar, botou lá o preço público sugerido, o preço de Cinderelo de R$19.800 na ABS, eu não vou nem citar a CBS, porque a CBS é lixo, não comprem a CB300F e a CBS, sempre que vocês tiverem uma opção de moto entre ABS e CBS, esqueçam a CBS, comprem a ABS, paga mais R$1.000, porque esses R$1.000 é a sua segurança, não vale a pena se economizar R$1.000 para você ter menos segurança, então vamos só falar de CB300F e ABS, Quando a Honda, ela lança a preço público sugerido, preço de Cinderelo, R$19.800 a CB300F ABS, ela fez um senhor dumping, fez uma senhora, o senhor tapa na mesa, e disse, ó, quem manda somos nós. E muitos de vocês, repito, de forma legal, né, eu vi de forma legal, disseram nos comentários, isso é efeito badjade, graças a badjade, se não fosse a badjade, não ia acontecer isso. Eu vejo, por um lado, o copo meio cheio, eu vejo com uma coisa positiva, porque, já que, vocês, e eu vou pedir para vocês deixarem o joinha, galera, pô, tem uma pá de gente assistindo aí, deixa o joinha, gente, ajuda pra caramba, não custa nada deixar o joinha, verificar a inscrição e ativar o sininho, pô, por favor, ajuda, tá, ajuda e muito deixar o joinha. E eu vejo o copo meio cheio, como, quando vocês falam que a badjade veio e fez essa diferença, o efeito badjade pra Honda, é sinal que vocês estão com a consciência legal de que a concorrência sempre é muito bem-vinda, e que é maravilhoso você ter um mercado de motos com concorrentes. A gente nunca viu isso, né, uma marca chegando com produtos bons, sim, a badjade tem produtos bons, com preço bem abaixo, é muito abaixo mesmo, e motos completas. Mas eu sinto lhes informar que não foi o efeito badjade, e eu não estou fazendo achismos, não é achismo, mas se vocês, e repito, quem quiser acreditar que foi o efeito badjade, gente, tá tudo certo, tá tudo bem, eu não vou dizer que tá errado, é trouxa, não, não, tá certo, beleza, mas eu vou tentar explicar aqui que não é o efeito badjade, porque a badjade, ela chegou em dezembro, dia 15 de dezembro de 2022, e ela completou, tem poucos dias que ela completou um mês de operação, isso é muito pouco. Poucos dias, ela completou somente um mês de operação. E hoje, a badjade, ela tem 5 concessionários. A Honda, ela tem mais de mil concessionários. A Honda, ela está aqui no país há quase 50 anos. Gente, é impossível uma marca que chegou de forma trôpega, fazendo cagada administrativa, chegando meio torto, faltando muitas coisas, com produtos bons, mas, errando, né, uma marca que é grande, mas chegou de forma Mambembe, e com 5 concessionários, eu estou cravando aqui, é impossível que esta marca, ela tenha colocado qualquer tipo de peso na balança pra Honda do Brasil. Não foi. Não foi. Não foi a badjade. Porque a badjade, se no máximo, vendeu 60 motos, no máximo, nesse período de um mês, no máximo, que eu coloque 100, que nem chega a 100, nem chega a 100 motos. Vendeu bem, vendeu, mas não tem ainda fôlego pra entregar moto nessa quantidade. Mesmo que alguém diga assim, ah, mas essas 5 concessionárias, eles venderam mil motos. Não vendeu mil motos. Tem marca que vende um ano mil motos. E está entre os cabeças. Só pra vocês terem ideia. Pra vocês terem ideia, tem marca que em um ano vende mil motos. E está entre os cabeças. Então, que fique claro pra vocês que os motivos que levaram a Honda a fazer essa baixada de preço foram outros. Quais são, tio Chico? Não sei. Estou sendo bem sincero com vocês. Eu não sei. Eu não consigo identificar ainda o porquê da Honda ter feito esse dumping, ter baixado o preço dessa forma. E ter assustado os concorrentes, porque assustou e muito. Principalmente os concorrentes que trazem motos lá de fora. Que não produzem motos, como a Yamaha, por exemplo, que produz praticamente moto aqui no Brasil. Que é a principal concorrente da Honda. Que se prejudicou muito também com essa baixada de preço. Mas assustou muito mais a outras marcas que estão aqui. Vendendo motos que estavam caras. A exemplo da JTZ com a Raul Ju. Que tem motos excelentes também. Então, a Honda, ela teve outras motivações que não foram em relação a Bajad. Porque a Bajad, ela só assustaria a Honda se ela já chegasse com, sei lá, uma concessionária em cada capital. Aí já começaria a assustar. Aí já mostraria qual a vontade da Bajad de tomar essa fatia do mercado brasileiro. Não foi o caso. A Bajad, ela só se colocou no estado de São Paulo com cinco concessionárias de forma precária. Não digo os concessionários. Eu digo a Bajad do Brasil. Os concessionários fizeram, tem feito um trabalho no que dá. No que pode. E a minha crítica não é aos concessionários. Porque tem concessionário que está atendendo muito bem os clientes. Mas eu digo, a minha crítica é a Bajad do Brasil. E a Bajad do Brasil chegou de forma não condizente com o tamanho da marca. Que se diz em 70 países com 75 anos de história. Isso não gerou impacto para que a Honda se assustasse. Cinco concessionárias somente no estado de São Paulo. Aí alguém vai dizer, ah, mas o estado de São Paulo é o que tem o maior mercado. Mas o Brasil não se resume a São Paulo. O Brasil se resume ao Brasil todo. Às 26 capitais. E ao Distrito Federal incluso. Então o Brasil é muito maior do que só o estado de São Paulo. Então eu repito. A Honda só teria uma preocupação se a Bajad chegasse realmente mostrando que veio para tomar o mercado. Colocando um concessionário em cada capital do Brasil. Não foi feito dessa forma. E ainda assim eles pretendem abrir parece que mais cinco concessionários daqui a 120 dias. Mas não está claro. Porque eles não falam. Eles não conversam. Principalmente eles não dão a clareza de qual o posicionamento deles. Dessa forma eu mostro para vocês que a própria Honda do Brasil ela não se preocupa. A Honda ainda é a maior marca de motos do Brasil. Ela detém quase 80% do mercado. Gente, a Bajad nem pontuou. Se vocês olharem, buscarem na Fena Bravi o número de emplacamentos, a Bajad nem consta. Nem consta. É traço. Então, por um lado, eu acho legal vocês comentarem que foi feito o Bajad e tal. Porque demonstra a consciência de vocês de que concorrência é muito bem-vinda. Mas por outro, eu preciso mostrá-los que ainda tem muito chão pela frente para fazer com que a Honda se preocupe com alguma concorrente. E por isso que nós temos que pressionar a essas marcas para que elas venham com mais vontade. A minha crítica à Bajad do Brasil é para que ela venha realmente fazendo algo para assustar a Honda. E o meu desejo não é que a Honda se ferre. Que ela perca mercado por ela ter algum problema de competência. Não. É que ela perca o mercado por competência das outras. E não por uma deficiência da Honda. Porque se a Honda tiver deficiência, nós perdemos. Então, a gente tem que cobrar dos concorrentes da Honda que elas tenham uma postura proativa para que elas cresçam. Como a Bajad. Então, por isso que eu aperto a mente desse povo da Bajad para fazer direito. Então, a gente tem que ter essa consciência de que não, não foi feito o Bajad, a Honda nem sente cócegas. Então, a gente tem que ter essa consciência de que